A gente quer sempre trazer alguma novidade para a feira, né? Então, assim, a realidade virtual que a gente trouxe ano passado foi super legal, algo que não estava esperando, o público não estava esperando e teve muita procura. E trouxemos de novo esse ano, a gente tem três espaços de realidade virtual, mas um espaço desse tamanho, assim, com uma interatividade completamente diferente, pegou todo mundo de surpresa e está sendo super positivo. A gente entendeu que se o esporte pode ser um espetáculo e o empreendedorismo pode ser um jogo, pode participar junto, por que a gente não juntava tudo? E aí a gente teve a ideia de trazer no mesmo conceito dos esportes eletrônicos que tem, campeonato de Counter Strike, League of Legends, para jogos de empresas. Até para incentivar que as pessoas troquem experiências com pessoas que elas não conhecem, de nível de maturidade e de empreendedorismo diferentes, a gente monta as turmas na hora. Então, assim, enquanto uma turma está rodando, a gente monta a próxima e a arquibancada é livre, as pessoas entram e saem à vontade, tem gente que vem só para comer, tem gente que vem para assistir, mas todo mundo está interagindo, está sendo super legal. Tem muitas equipes que são formadas, literalmente, pessoas que nunca se viram na vida, pessoas com nível de maturidade empresarial muito diferentes e a troca está sendo muito rica. Tomam decisões, já como tomariam conforme estivessem em uma empresa e ao final da rodada, quem tomou as melhores decisões tem uma pontuação melhor. Está sendo muito legal. Tomam decisões, já como tomar as melhores decisões tem uma pontuação melhor. Tomam decisões, já como tomar as melhores decisões tem uma pontuação melhor. Tomam decisões, já como tomar as melhores decisões tem uma pontuação melhor. Tomam decisões, já como tomar as melhores decisões tem uma pontuação melhor. Tomam decisões, já como tomar as melhores decisões tem uma pontuação melhor. Tomam decisões, já como tomar as melhores decisões tem uma pontuação melhor. Tomam decisões, já como tomar as melhores decisões tem uma pontuação melhor. Tomam decisões, já como tomar as melhores decisões tem uma pontuação melhor. Tchau, tchau.